Hoje no Minecraft, o Super acabou sofrendo um acidente e acabou morrendo E ele acabou indo para o céu, só que como um anjo sombreio O que vai acontecer com ele? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai, sério, agora eu tô satisfeito Nossa, ainda bem que eu vim aqui comprar um lanche pra comer Porque eu tava morrendo, morrendo de fome Sério Mas eu tava com uma preguiça de fazer almoço Então eu vim aqui na rua comprar alguma coisa Senão eu não ia fazer nada, ia ficar com fome a tarde toda Mas amanhã eu volto a fazer comer saudável, fazer minha comida, entendeu? Pra ficar tudo certinho Só foi hoje, prometo, só foi hoje É uma promessa Tá, tudo bem, melhor voltar pra casa Que eu tenho muita coisa pra fazer hoje Ah, uma garotinha Ah, tá brincando de baléu, que bonitinho, que fofanha Ai, meu Deus, garotinha, não brinca no meio da rua Ai, esqueci meu celular Ai, que droga Garotinha, sai do meio da rua Garotinha, garotinha Ai, droga, 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 droga Garotinha, você tem que sair do meio da rua Sai do meio da rua Ai, garotinha Olá Seja bem-vindo ao céu Muito prazer Céu? Eu me chamo E está Pera, a garotinha O que aconteceu? Por que que... Pera, céu? Ei Isso quer dizer que... Sim Isso aqui é o céu Que eu morri E eu sou um anjo Eu venho Calma aí Essas asas Essas asas? Como assim asas? Está falando do que? Peraí, você não é um anjo do... Hã? Oh, oh, oh Eu estou com asas O que aconteceu comigo? Que aparência é essa? Você... Não, não é possível Não, não, não Oh, meca Ah, o que? Você está chamando quem? Meca Eu estou no céu Eu estou no céu O que aconteceu? Eu morri Será que foi um acidente? Será que aconteceu o que? Aconteceu alguma coisa comigo? Sim Você acabou falecendo, entendeu? Você morreu Ah, sério? Eu morri Assim como todos os outros humanos E você acaba virando lixo Só que... Essa aí é a amiga? Essa é a amiga Amiga, aconteceu uma coisa diferente O que é isso? Ah Um anjo diferente dos outros Ah, eu não sei o que está acontecendo Mas, gente Pera Ele... Ele é um anjo sombrio Anjo? Mas isso aí é como se fosse... Uma lenda Não existe, né? Ah, ah Ah, ah, ah Então, oi É, desculpa Mas eu ainda estou tentando entender Eu quero dizer que eu morri e vim para o céu? Sim Pera O seu nome é Pedro, né? Sim, é Pedro Você acabou sendo atropelado salvando uma garotinha, certo? Uma garotinha Sim, ela estava com um balãozinho Eu fui tentar ajudar ela Eu acho que eu entrei na frente sem querer Margaritinha, está bem? Sombrio Ela está bem Pera Ele foi enviada para o céu? Sim Isso que é o esquisito Ah, eu não sou do mal, gente Eu não sei o que está acontecendo comigo Então, talvez ele não seja do mal mesmo É, então ele pertence aqui Ao céu É Ele é diferente dos outros Ele tem uma aura do bem Mas ao mesmo tempo não Eu não sei explicar Ah, eu também não tenho... Sua aura é estranha, não você, desculpa Tá, desculpa Tá, eu não sei o que está acontecendo comigo Eu estou de boa Ah, não O que você está fazendo aqui? Você sabe que você não é permitido Ai, meu Deus Eu estou ouvindo em paz Dá licença Sai daqui Vai embora Você não é permitido para entrar dentro da nossa casa Caraca, eu não vou atacar ninguém não Relaxa aí, dá licença Um minutinho Você veio fazer aqui? Ai, Pedro Cadê esse garotinho? Ele está me procurando Ele está aqui, ó Ele está aqui, ó Ah, ele está aí embaixo Foi mal, não sabia Eu não vou atacar ninguém não Relaxa Eu não quero expor essa casa não Já para a décima primeira vez Ah É Olá, Pedro Olá, Pedro Tudo bem? Prazer Sou anjo do mal Vi lá do Nether Tudo bem? Não chega perto Não chega perto Ah, gente Dá licença, por favor Estou falando com ele Ele é o anjo sobrinho Vem para cá, Pedro Tá, tá Gente, o que está acontecendo aqui? Ele consegue ficar aqui Ele é do bem Ele é do bem Para você também Ah, mas enfim Vim buscar você Buscar Buscar eu? É, foi um engano Eu acho Porque ele é do lado do Nether Não era daqui Mas tudo bem Foi um engano Relaxa Isso pode acontecer Mas 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 sua asa é de frente da minha também É Reparei isso Não é que eu vi você Mas Isso é comum Eu acho Vamos Eu não tenho chifres Não é comum Eu não paguei você Você Eu não enrelo em você Gente, calma Sem Brilhas Você não devia estar aqui Ele está aqui Porque ele foi enviado Para os céus É Aham Anjo Não tem asa preta E também não tem roupa Mas Dessa cor Mas Olha Você vê direito Eu olho para você Eu estou vindo em paz Olha só Ele tem uma aura boa Ele consegue ficar aqui Você não consegue passar Consegue? Sim, sim, sim Agora me explica Por que está desse jeito Eu não sei Mas a minha roupa também É parecida com as deles Agora me explica Por que está no céu Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu acabei morrendo E vim para o céu Bom, eu só recebi a notícia Que eu tinha que buscar um Pedro E é isso Mas Espera Vocês tem poderes de cura E vocês tem poderes de fogo Claro Mas é do nada Não consegue atacar Explode tudo Ah, entendi Quem só pensa Eu posso ver meus poderes Para ver qual é o meu lado Oi Eu posso ver meus poderes Para ver qual é o meu poder Tipo, sei lá Escolher esse é o lado É, eu não sei Se meus poderes for de fogo Quer dizer que Claro que você escolheu bem, né Ah Tá, eu não sei É porque Calma Eu tenho esse poder aqui Esse poder aqui é do bem ou do mal? Ah Ah Oh Esse era da minha casa De qualquer maneira É bem parecido com esse É da do Nether É diferente Ih Esse daqui Ah É um totem Também Não Nunca vi É É diferente Eu tenho uns poderes roxos Espera, isso é do anjo Ou do Nether? Ai, 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 ai Nenhum dos dois Mas é bom Esse aqui eu nunca vi Esse negócio é em cima, não Ah Calma Ah, então quer dizer Que eu sou diferente De vocês dois? É Será que eu posso Navegar pelo Nether E pelo Aéder Ao mesmo tempo? Eu não sei Nunca vi isso Então eu não sei Ai, meu Deus De qualquer maneira Você vai escolher Os anjos do bem Ficaram aqui Quer dizer É, ficar aqui Não, não Você vai escolher Ficar com a gente É Você vai proteger os zumbans Sem contar que você vai ajudar A gente nos afazeres Aqui no céu Gente, sem briga A proteção é a proteção mais fácil do que eu vi na minha vida Tenta passar então Ó, é, mas meus poderes atingem você Ah, atingem O teu poder foi jogado pro lado Ah, tá, gente Ó, é sem briga Sem briga Eu ainda tô tendendo Entender Eu tô confuso Eu acabei saindo Da minha vida agora Eu acabei saindo da minha vida agora Então eu tô meio confuso Ah, então É, eu tenho que escolher É muito complicado Eu não sei Eu tô meio confuso Sério, pera Deixa eu pensar Eu posso escolher o Nether Mas tem poder muito mais forte Ai, eu posso voar Caraca, minhas ações são sombrias Que bonitas Ah, tá Mas o que eu ganho indo pro Nether? Eu não vou ganhar nada Claro, poder Mais poder que você pode evoluir É um lugar horrível É um lugar horrível Ai, o que é isso? Ai, nossa Que irado É, não, mas É o Nether E aí, vou falar Poder não é todo A gente também tem isso Poder do sol? Eita, beijinho O cara evocou o sol Nossa, que irado Nossa, muito maneiro Lembra daquilo? O bem sempre vence no final Ai, eu quero Deixa eu testar meus poderes Ah, o que isso aqui faz? Calma, deixa eu ver E... Ah Eita É um buraco negro Nossa, que doido Olha isso Um poderzinho legal, hein Imagina eu vou usar isso contra o mal Os poderes são bem diferentes Ai, firmou Desculpa, sentem sem querer Olha isso Caraca É assim como começa Nossa, que louco Ai, isso é de perto, gente Eles põem um totem, sei lá Caraca É isso como começa Ataque de vez em quando Um pouquinho lá Um pouquinho cá Ah, cara Assim, eu não sou do mal Eu juro pra vocês Eu nunca fiz nada maligno Por que que eu fui um anjo sombrio Sem contar que ele Veio pra cá, né? É É Antes Não tem asa que nem a de vocês Antes de acabar morrendo Mas ele foi enviado pra cá Então um da minha É, mas é sempre notícia Que eu tive que buscar ele É, que tipo Antes de acabar morrendo Eu fui lá E salvei uma garotinha Tá vendo? Ele salvou uma garota Ele é do bem Ele é do bem Ai, mas Eu acho que cinco minutos antes Eu... Ai, que... Eu acho que eu... Eu... Eu sem querer Eu... Eu peguei um lanche de graça Do McDonald's Pegou um lanche de graça? É, eu... Só começando aos poucos Peguei escondido Eu roubei Desculpa Eu dou esse dinheiro Mas juro que eu ia devolver Então será que foi isso Que aconteceu? Ai, meu Deus É De aos poucos É, mas eu não tava mal Pra derrubar daquele lanche Eu tava com... Ai, viu? Ele se sente mal Será que foi isso Que bugou? Aí eu vi um anjo sombrio Pegou sem comprar, né? De qualquer maneira Ele tem a opção de escolher Pegou escondido Ixi Eu tenho que escolher Você pode escolher Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ir pro lado dos anjos do mal No Nether Ou ir pro lado Do lado dos anjos do bem No Aether No céu Ai, meu Deus É... Então, assim Eu não quero ir pra um lugar Onde pegar fogo Tem monstros Tem batalhas Lá tem guerra Batalha É muito irado É, mas eu acho Que eu quero ficar No conforto do céu Então, moço Desculpa Eu vou ficar aqui Você já pode ir Então, é... Muito obrigado por vocês Me aceitarem Pelo menos aqui no céu Mesmo sendo um anjo sombrio Relaxa Ainda não consegui me acostumar Com essas asas É, minhas asas são azuis e... Pretas, negras Estão muito legais Ai, que da hora Tá, mas agora eu preciso saber Onde que eu vou morar Aqui no céu Eu vou morar... Essa casa aqui é sua Essa casa aqui? Aham Caraca, ela é minha? Mas vocês construíram Isso tudo pra mim? Bom, sempre que tem Uma nova pessoa Chegando aos céus Uma casa é criada Ai, nossa E é uma casa que... Eu sempre gostaria de ter Olha que bonitinha Exatamente Ai, que da hora Tem cozinha Tem sala Deixa eu ver aqui dentro Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Tem um quarto É, um quarto e... E, bom É uma casa que ela se adapta De acordo com as suas necessidades Então... Ah, quartinho de criança Que legal Tá, ó É o seguinte Ah... Mas como funciona aqui no céu? Tipo, os anjos tem famílias Tipo, namoradas Essas coisas? Algum, sim Caraca, então Vocês vivem tipo Igual no mundo normal Só que aqui é tão tranquilo Ai, chega tão bom Aqui só tem o bem Ah, sim E essa... A árvore feita de ouro Meu Deus Eu nunca vi isso na Terra Muito difícil Tá muito diferente Tá, então Muito obrigada Stan E muito obrigado Mica Por ter me ajudado E com a coisa Eu preciso ir Mas alguém acabou falecendo Tchau Tá, tchau Prazer também Stan E você... Eu vou ter que ajudar ele Mas... Foi ótimo conhecer você Ah, prazer também Mica É, foi um prazer também Conhecer vocês Tchau, tchau A gente tá muito impressionada A gente se vê por aí Qualquer coisa Tchau Tá bom, tchau Ai, caraca Muito legal Legal demais, velho O Raider é muito, muito legal Tchau 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 Tchau